Três anos foi baleado depois de invadir uma casa, ex-presidiário invadiu uma casa lá em Jaguaribe. De acordo com a polícia, o dono da casa tinha posse de arma, reagiu, atirou na perna do suspeito. O fato aconteceu na noite de ontem, Betinho Nascimento me traz essa informação. Olha, se deu mal, hein? Acaba, tem um. Noite de domingo e essa ocorrência aconteceu no bairro de Jaguaribe. A gente está aqui na delegacia de homicídios na central de polícia porque a situação veio pra cá. Tudo aconteceu da seguinte forma. Um homem, identificado como Carlos Alexandre Viegas Montenegro, de 42 anos de idade, teria invadido uma residência no bairro de Jaguaribe, na rua Capitão José Pessoa, que fica em frente ao hospital Napoleão Laureano. O cara entrou dentro da casa e foi surpreendido pelo morador. De acordo com a polícia, o morador disse pra o cara sair da casa dele e houve uma disfunção. No momento em que o morador da casa sacou uma arma e atirou uma vez o tiro sendo de contenção. A gente foi solicitado pelo CIOP, que tinha acontecido o disparo de arma de fogo. E a gente, ao chegar no local, na rua Capitão José Pessoa, e ao chegar no local, realmente, estava um elemento ao solo. E um cidadão, voluntariamente, se implantificou falando que tinha sido ele que tinha dado esse disparo. E a gente adentrou na residência, o cidadão. Ele ligou pro SAMU pra socorrer o elemento. E a gente pegou a arma dele. Perguntou qual motivo tinha sido causado esse problema. E, no entanto, ele falou que o elemento tinha invadido a casa dele. E ele perguntou o que estava acontecendo. E, do nada, o elemento partiu pra cima dele. Ele deu só um tiro de contenção. E o elemento se sentiu baleado e foi pra rua. E caiu, ficou lá, até a viatura da polícia chegar, juntamente com a viatura do SAMU. E assim a gente fez, trece no cidadão pra delegacia do homicídio, pra fazer os procedimentos normais. A arma que estava com o cidadão, ela é toda legalizada? Ele tem a posse? Como é que é a situação? Tem, ele tá todo legalizado. O documento tem a documentação de porte, de posse. Ele tá todo legalizado. É por isso que, no entanto, ele foi voluntário e não saiu do local, né? Se ele tá legalizado, tava dentro da residência. Ele não tava no meio da rua, não. O elemento invadiu a residência, literalmente. Então, ele deu um tiro de contenção. Ele não deu intenção de matar. Ele deu um tiro de contenção que foi na perna do elemento. Ah, rapaz, saiu no lucro aí, viu? Dentro de casa, tu armado. O cabinho vai da tua casa, tu vai fazer o quê? É poiva. Ele saiu, foi no lucro. Você tá dentro de casa. Tudo legalizado. A arma legalizada. Tem a posse da arma. Ah, o caba vem, minha casa, meu reino. Checar, meu filho. Apoiva, como de volta? Apoiva, como de volta? Ó, telefone liberado. Ah, tá. Desculpa, 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 desculpa.